A gente vai falar de acidentes. Quatro pessoas ficaram feridas e uma morreu após o carro em que elas estavam, né? Capotar. O acidente aconteceu na estrada pra Imbé de Minas. É ali próximo ao Baporanga, né, equipe? A gente tá vendo o estado do carro ali na imagem. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira. Ô, Gisele, a segunda-feira é trágica. Além de falar de crimes contra a vida, ainda tem essa sequência de acidentes que você começa com eles aqui, por favor. Olha só, Nico, este acidente envolvendo cinco pessoas aconteceu bem no início da manhã, desta segunda-feira, na MG 500, próximo ao Baporanga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, este carro de passeio com cinco ocupantes seguia para o Imbé de Minas, quando, em certo trecho, o condutor acabou perdendo a direção do veículo e capotou o veículo com cinco ocupantes dentro do carro. Nico, um dos ocupantes ficou preso às ferragens, não resistiu e morreu no local. Três dos ocupantes foram encaminhados para hospitais da região. Já um outro ocupante teve ferimentos leves e recusou atendimento médico. Nico, volto com você. Obrigado, Gisele, por sua informação, né? A gente fala desses acidentes, é com muito pesar, né? Quantas pessoas se perdem. Eu passei aí, Gisele, na sua terra, no sábado com os meninos aqui, a gente foi a Belo Horizonte, e a 381, que até teve um trecho que na época teve um problema, o Guimarães noticiou, parece que foi liberado já uma parte, mas a estrada está bem ruim. Você está falando de outra região, de o Baporanga, mas eu aproveito isso para dizer que em todas as estradas, sejam elas de competência estadual, de competência federal, estão muito judiadas, né? A gente precisa tomar muito cuidado para não sofrer dano como esse, né? Resultado, quatro pessoas feridas e uma pessoa morta, né? É muita tristeza. Daqui a pouquinho você está de volta, Gisele, aqui comigo. Muito obrigado. Daqui a pouquinho você volta.